Salve! Sou o Cigano Floresberto, negociador. Estou aqui para saudar meu povo. Hoje é festa para nós. Hoje é festa importante. Nós estamos agradecendo a Nossa Senhora da Aparecida pelas graças recebidas. Estamos em festa. Meu povo já está chegando. É bem de manhãzinha ainda e o povo já está com a comida pronta desde as quatro da madrugada. Cigano Floresberto, negociador, está aqui para saudar o meu povo. Diante da Nossa Santinha Sagrada, Nossa Senhora da Aparecida. E assim nós vamos saudando todos os nossos irmãos ciganos nessas cores, nessas flores, nesses balões, nesses coloridos. Salve meu povo cigano. Salve Santa Saracali. Salve Matriarca Jurema, Cigana Malvina e todo o nosso bando do Cigano Floresberto, negociador. Oh meu povo querido, muito axé para vocês. Que Deus abençoa, proteja e ampara vocês. Muito axé meu povo, muito axé meu povo. Salve meu povo cigano. Obtchau.